Música Você quer brigar? Quer brigar? Quer brigar? Não. Tá. Eu também não. Qual é? Qual é que hoje eu vou fazer uma maquiagem em ordem alfabética? Simples assim. Parece fácil, né? Mas aqui a ordem dos fatores altera o resultado sim. Ai, socorro. Eu não posso nem imaginar o que isso vai virar. Vamos nessa. Ah, guatermal. Foi a única coisa que eu consegui contar, gente. Eu não sei nem ser maquiagem, mas agora tá sendo. Pelo menos é um dos itens que eu usaria por primeiro, né? Bem, tem várias coisas. Base, batom, blush, misteca, bolacha, biscoito. A gente tem que escolher uma das coisas. Então eu vou pra base, que é um dos itens mais importantes, né? Porque depois o que faltar pode faltar qualquer coisa. Mas a base tem que ter. Música Corretivas vão salvar a minha vida, porque com eles eu consigo fazer um contorno maravilhoso, que por acaso também é com C. E eu consigo usar os claros aqui na região clara. E o mais escuro aqui pra fazer um contorno, caso não consiga usar pó ou alguma coisa assim. A gente não sabe do futuro da gente, né? Então, praticamente com isso aqui, a minha pele já vai estar pronta. Eu vou fazer o quê? Dei sorte. Música Delineador é vida, eu não vi você ainda, vai ser agora que eu vou viver, entendeu? Eu nunca falei tanto viva numa frase só. Mas tá tudo bem. Porque delineador eu amo. Estou muito feliz de poder colocar o delineador na minha maquiagem. Estou um pouco preocupada, porque provavelmente vai vir outras coisas pra olhos aqui no meu olho, e o delineador vir antes é meio estranho. Geralmente é tipo a última, a última coisa que eu faço no olho. Mas, se o nome é delineador, ele vai vir agora. Antes agora do que nunca, não é mesmo? Música E é muito esquisito passar o delineador agora, que a minha pálpebra tá toda molhada, porque geralmente ele não fixa no lugar certo, sabe? E eu sempre gosto de passar, nem que seja uma sombra da cor da minha pele aqui no olho, antes de passar o delineador, porque aí sim ele vai ficar bonitão. Agora parece que tá tudo craquelando, tá tudo estranho e branco. Música Tá bom, eu sei que o nome disso é sombra, que você deve estar olhando agora e pensando... Tá roubando! Mas é porque eu não consegui realmente pensar em nada que tinha letra M, desculpa. Cara, eu não sei. E aí, vocês sabem alguma coisa que tem a letra E? Elefante, espinafre, espingarda. Eye a shadow. É roubar, mas não é tanto assim. Não, não está escrito o sombra aqui. Está escrito? Está escrito? Ramos the red eye a shadow. Olha, gente. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda me ama? Mesmo depois de eu ter roubado no último item e colocado uma palavra gringa? Estou perdoada? Tá tudo certo entre a gente? Ai, que bom! Eu fico aliviada, porque o próximo item vai ser... False eyelashes! Não estou roubando. Está roubando? Não estou roubando. A gente está em que estado? Paraná. De que é o país? Estados Unidos da América. A gente fala de língua do Brasil. American status. Não vou mostrar os cílios de perto, não, porque eu já usei ele umas 450 vezes, e de perto não está tão bonito quanto ele estaria se tivesse novo. Sinceridade é tudo, somos amigas. Música Ai, gente, eu me sinto tão feliz de ter colocado meus cílios postiços. Eu acho que minha maquiagem já está pronta, já posso sair assim. Ai, tem a sobrancelha, é verdade. Mas eu estou muito feliz, cara. Porque eu não poderia substituir o contorno ou o corretivo pelos cílios postiços. É, na prioridade o contorno vem antes. Ai, mas você está tão roubando. Não estou tão roubando nada. Letra G! O que eu poderia ser com a letra G? Se você me conhece bem, você sabe qual que é. Gato! 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 Glitter é bom demais e eu amo. Então vamos lá, essa maquiagem vai ficar incrível. Eu tenho que torcer para não cair tudo em cima dos cílios, até porque a gente não colocou um primer para segurar o glitter, né? Então vamos na fé. Gato! Jota, jota, jumento. Juliana, vem cá. Obrigada. De nada. Transferência de oleosidade é sempre bom para uma pele bem iluminada. Caaaaaajal! Eee, como eu odeio passar cajal no meu olho. Fica muito esquisito. Mas é tudo em prol da arte. Olha, eu nem abri. Nada contra o cajal, mas se eu fosse usar cajal, eu usaria na parte de cima do olho. Como eu já uso delineador que não escorre, eu acabo não usando cajal. Eu não consigo nem abrir esse negócio. Mas já que você está roubando, você pode passar o cajal em cima do delineador. Fica uma espécie. Você está vendo isso? Está vendo a Juliana me ajudando a roubar. Você está querendo roubar. Mas o quê? O que vai fazer? Fala aqui embaixo no comentário, Juliana. Que absurdo, Juliana. Mas é exatamente isso que eu vou fazer. É uma ótima ideia, na verdade, já que a minha sombra caiu toda em cima do meu delineador, né? Ou seja, você também está roubando. Mas as pessoas estão acostumadas a me ver roubando. Pesado falar isso, né? Lembra? Todos os desafios que a gente fez. Aquele que você teve que lamber o seu pé, foi você que ganhou e você lambeu o pé, porque eu roubei. É que eu aprendi com você já faz dois anos que estou nesse canal, não é mesmo? Estou aprendendo a roubar cada vez melhor com você. Quer falar sobre a Disney? Ah, só rir, né? Corta! Cara, mas olha, não é que eu achei esse cajal muito bom? Ele pigmentou bem. E ele ficou bem sequinho, não acho que vai escorrer. Salvou o meu delineado. Esse aqui que eu estou usando é o da Gucci, tá, gente? É o lápis cajal, lápis carbon black. Lápis de sobrancelha. Você pensou que não ia sair uma maquiagem boa desse challenge? Eu também pensei. Estou surpresa comigo mesma. E pro N temos... Nada! Sério, eu não consegui pensar em nada. Se você sabe de alguma coisa que começa com N, que é de maquiagem... Pelo amor de Jesus, comenta aqui embaixo nos comentários, porque eu não sei, eu procurei tudo! Eu olhei no Google! E o... Opa! Também não tem! Pô, eu demorei tempo pensando nesses trocadilhos também. Pó! O que uma galinha fazendo café falou pra outra? Pó, pô, pó! Pó, pô! Finalmente! Depois de estar tudo craquelado no meu rosto, não adiantar mais nada, né? Vamos passar um pozinho aqui. E é bom que com o pó um pouco mais escuro, eu dou uma caprichada no contorno. E aí vai ficar tudo certo. Eu não sei nem por que eu tô reclamando, cara. Tá ficando incrível, tá ótimo! Bem melhor do que eu esperava. E nem tirou meu iluminador! Cara! Valeu! E pra letra Q? Queijo! Talvez esse queijo esteja vencido. Cara, chega no final do alfabeto, fica difícil pensar nas coisas, porque eu não consigo pensar em nada. Tipo, a letra R. Eu já tinha desistido, não ia colocar nada, mas eu achei esse negócio aqui, ó. Ready, Steady, Summer, Refresh Body Mist. Então, eu mostro também que eu tô com uma vaca. Essas unhas fazem parte do seu corpo. Você escutou alguém pedindo opinião? O quê? O quê? Eu não lembro de ter pedido. Ah, graça! Ah! Agora a gente vai pra uma palheta nacional, que é da Ruby Rose, que tá escrito SOMBRAS! Não tô roubando. Não tô roubando. É sombra? Tá escrito sombra? É sombra? Aquele lá era e-shadow? Tá escrito e-shadow. Agora tá escrito sombra. Não, é roubo! Aqui de lá tá escrito e-shadow. Aqui tá escrito sombra. Era e-shadow, agora é sombra. A única coisa que eu pensei com ter foi, tipo, tônico. Mas, um, ia cagar a minha maquiagem. Mas tudo bem, porque faz parte do desafio. O desafio era seguir na ordem alfabética. Dois, eu não encontrei nenhum tônico nessa casa. Eu encontrei 45 água termal, 45... É... Água micelar, 45 adstringente e não achei um tônico. Por isso, eu fui pesquisar sobre maquiagens do Google e pensei... Cara, tinha uma época que as pessoas, elas faziam o quê por deixar o rostinho? Para substituir o blush. Pronto, tá rosa, tá rosa. Não tá ainda. Tá rosa, me sinto saudável, me sinto saudável. Ups, não foi dessa vez. Vê. Que vergonha alheia. Que é o que eu já estou passando. Passei desde o começo do vídeo, então tudo bem. X. Eu só penso assim, chapequinha, mostra o seu poder. X. Salada. Comerei depois. Z. Itona. Sacou? Zeytona. Zê, na verdade, me lembra de uma coisa. Me lembra do fim. Tchau!